beleza galera seja bem vindo aqui ao canal LCC01, essa aqui é a parte 2 do motorzinho de roçadeira tá limpinha o que tava travado pessoal, era só a mola que quebrou tá, quem assistiu o vídeo parte 1 tá, eu vou botar aqui o parte 2 agora a gente vai trocar aqui essa partida deixa eu botar uma partilhazinha nova eu vou aproveitar que ela tá desmontada aqui e vou trocar logo galera bota aqui uma chave de fenda pessoal, quem não for inscrito aí no canal convido você a se inscrever deixar o like aí, tá ativar o sino pra quando a gente postar vídeo novo você ficar por dentro beleza bora lá, deixa eu pegar aqui a apoiada não tá apoiada aqui galera vou botar aqui o alicate melhor pronto, vou botar bota o alicate porque ele tem alicate, chá de fenda ele vai ter uma parte de borracha tá, porque se você for esperar montar todinho e tal você já sabe né danifica machuca a biela pode empenar fazer qualquer coisa aí aqui que eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui ó ó pessoal sempre ficar atento aqui os parafusos ó, os parafusos estão intactos remontar aqui é galera um probleminha simples né gera tudo isso mas ao mesmo tempo ficou bom que foi feita uma revisão profunda na máquina certo pessoal o defeitozinho foi só esse aqui agora é o seguinte eu desmontei a máquina a diferença desses motores dois tempos pra motor quatro tempos galera é porque ele já tem a posição do segmento marcado no posição do segmento marcado ó segurar bem aqui ó segurar bem ó pronto pronto bacaninha embreagem nova tá o que a gente vai fazer aqui agora eu vou mostrar essa parte pra vocês aqui pessoal ó não é não é legal você montar um motor desse aqui tá a junta não tá cortada a junta tá bacana ó aqui não colou nem nada a gente vai botar aqui ó um pouquinho só um trisco galera de cola ah o certo né bota junta nova sim pessoal é mas eu não eu gosto de colocar junta nova quando a gente desmonta troca bota tudo no ó mas aqui ó tá lavadinho bota um pouquinho de cola só pra dizer certo ó você vem aqui com o pistão ó lembrando aqui que o pistão tá pro lado do do dos capamentos capamentos desse lado aqui ó ah Luiz por que você não limpou a cabeça do pistão não sei o que tá galera o pistão não tá carbonizado não ele só tá preto tá esse negócio de limpar a cabeça de pistão é ó olha como é que tá lá dentro limpinho limpar raspar se limpa ficar da cor original do alumínio original ah pessoal eu tenho 20 anos que trabalho nunca nunca me prejudiquei tá porque eu não limpei um pistão ah eu não limpei o pistão o motor foi lá e trancou não existe isso não galera você tem que se preocupar aqui ó ó agora claro se eu fosse botar o segmento novo se eu fosse montar qualquer peça nova aqui aí eu concordo com você mas eu tô botando as mesmas peças velhas ó botei bora lá tem sempre que ficar atento pra ver se encaixou 100% ali ó ó a presilha a dica que eu passo pra vocês aqui pessoal é sempre escutar o treco pode ela fizer treco ó prestem atenção aí ó ó passou se ela deu então ó 100% tá bora lá o carburador tá bacana essa máquina tava tava em perfeita a condição defeito foi porque ela travou e a gente teve que desmontar pra pra descobrir ó ó ó agora eu vou fazer o seguinte galera ó o motorzinho já tá montado tá tá o motor já tá montado eu vou botar os quatro parafusos aqui não tem segredo nenhum quando a gente for montar a bobina aí eu já mostro pra vocês a dica da bobina aí beleza pronto galera ó você pega um papelzinho pra junto é a mesma grossura da garrafa pet você vai vir aqui ó vai alinhar o imã certo você bota o papelzinho aqui pode ser garrafa pet você pega aquela partezinha lisa tá e você vai vir aqui galera ó a bobina sempre a parte do cabo da 43 ele vai ficar pro lado do escapamento aqui ó tá ó colocou deixa eu colocar aqui o negativo aí você pode deixar que ela vai fazer vai fazer tudo só não precisa você empurrar a bobina não deixa ela ficar na altura ela faz o serviço dela sozinha ó você vem aqui e aperta um apertozinho bacana aí você vem e puxa ó galera ó se você for olhar na mão ela já dá corrente certo o que a gente vai fazer aqui agora a gente vai vou pegar aqui pronto a gente vai montar o resto tá o motorzinho já tá pronto o resto aqui agora é só detalhe botar a partilha botar tanque isso aí é facinho e aí já que eu mostro pra vocês ela funcionando aí 100% aí beleza mas aqui eu vou aproveitar vou botar aqui no modo rápido pra vocês verem a montagem para vocês então eu vou pegar aqui Vamos lá. Vamos lá. Pronto, galera. Está montadinha. Agora a gente vai funcionar ela pela primeira vez. Vou bombar. Deu sinal. Vou já trocar isso aqui em frente não. Vamos lá. Máquina 100% concluída. Vou pegar isso aqui para trocar, buscar a espuma aqui do motor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu perdi ele aqui. E é já que eu monto aqui direitinho. É que eu mostro para vocês. Vai, galera. A gente vai trocar aqui. E quebrou. E se machuca o dedo. Você não sabe nem o tanto. A gente vai botar outro aqui. Vou tirar aqui. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui. A gente vai dar uma laçadinha aqui. E fica à vontade para trabalhar aqui. Só puxar, galera. Olha a espuma velha que estava aqui. Aí a gente vai botar a originalzinha nova. Pronto. Agora é só montar e funcionar. Pronto, galera. Prontinha. Filtro no lugar. Partida trocada aqui o manico. Belezinha. Essa daqui é uma BitStatus 1, 43. Essa aqui é uma BitStatus 1, 43W. Como é essa? As peças mesmo não sendo trocada nada de motor, a máquina tem que pegar assim. Beleza? Valeu, pessoal. Essa daqui é a segunda parte do vídeo do primeiro. Valeu. Fui.